Salve gente, antes do vídeo começar, eu queria estar aqui divulgando pra vocês uma loja de Minecraft super confiável e barato, beleza? Cada compra que vocês fizerem na loja, vocês ganharão 10% de desconto, exceto skin personalizada, tá? Aqui você pode estar vendo o que você quer comprar, capítulo Optifine, boost, optimização, skin personalizada e textura personalizada. Logo aqui embaixo tem um feedback, né, das pessoas que compraram, caso você fique com medo de comprar, né, pra vocês verem que realmente a loja é confiável. E pra você tá comprando a sua conta, é só você pagar pelo Pix ou via boleto. Então, é isso gente, link na descrição. Salve meus cria, tô aqui jogando no Java hoje, por um milagre, entendeu? Vim aqui jogar no Java. Tava tentando gravar no Flame, mas lá não tem player, né, então acho que o povo lá é mais do HG. Então, vamos jogar aqui um Javinha aqui, tem tempo que eu não posto. Cara, eu nem sei quando foi a última vez que eu postei vídeo de Java nesse canal. Sério, deve ter meses já, ou um mês, sei lá. Eu realmente não lembro do que foi a última vez. Mas danada ele não. Eu simplesmente me matei, véi. Tá, já podemos perceber, tem tempo que eu realmente não tô jogando muito Java, tô jogando mais Bad Rock. Conta das lives no TikTok. Mas a gente não desiste. Eu nem sei como que eu errei a ponte, cara. Acho que eu pulei, sei lá. Meu Deus, o cara encheu a cama de lã, véi. Valeu, cara. Ainda bem que é lã, né? Se fosse outra coisa, tava ferrada. Tamo junto, tamo junto, é nóis. E o verde... Ó, o verde que tô. Vamos esperar o diamante. Vou botar a Sharp. Depois de meia hora, esperando o diamante dropar. Vou fazer uma proteçãozinha, véi. Vamos ser humildes. Eu quero rushar igual maluca assim, ó. Quero um rush consciente. Eu nem me importo de ficar sem cama se eu, tipo, tiver forte. Ah, então tá bom. Vai lá. A vontade. Vou botar isso aqui. Acho que proteção é mais importante do que... Raste, né? Pra chegar lá tem que ter duas fire, então eu nem vou perder meu tempo. O verde que tô. Então, beleza. Vou tentar matar ele, vai. Tá vindo aqui pra frente. Ah, o vermelho. Nem vou ir lá. Vou tentar ir pra ilha dele. Oi, caramba. Que susto, véi. Sério. Achei que eu tinha, sei lá, errada a fire. Boa, vermelho. Você foi... Um ótimo ajudante. A gente vem aqui. Beleza. Ah, o cara tá off. Ah, só vantagem. Valeu, amigo. Ele foi muito gentil. Como que tá off? Hum, meu maçã. É, mas ele não tem chá. É, foi. GG. Vamos lá, né, gente? Pra mais uma partida. Deixa eu ver que mapa esse... Ah, esse mapa é legal. Esse mapa aqui é... Top de jogar. Caramba. Certinho. O cara tá dormindo no gerador. Ai. Caraca, véi. Cara, sou tudo, mano. Ô, meu Deus. Fodimos, caraca. Tô sabendo legal. Agora tu morre, cara. O cara é doido, mano. Fica off. Beleza, então. Muito obrigado pela sua ajuda. Então eu vou fazer uma picareta. Então eu vou fazer uma picareta. Caso o cara estiver em distônia. Vou ruxar pra cá, que tem cara ali. Tá ali, era o verde no caso. E o roxo matou. Vou pra lá pra pegar ele de surpresa. Cara machado. Cara... Então tá bom. Fumir o gelo, né, cara? Ó, o roxo tá aqui. Caraca. Então tá bom. Então tá bom. Ah, é o vermelho. Ah, é muito gentil ele, cara. Pera dele. Ele tá ali em cima. Acho que... Caiu. É, não. Eu nunca encostaria nem nele. GG, né? Então, é isso. Vamos pra mais uma última partida. Ó esse mapa aqui. Mano, eu tava pensando nesse mapa, véi. Na moral, que mentira. Eu tava pensando nesse mapa. Mentira que eu caí nele. Ele é muito bom, cara. Muito bom pra... Pra rux. Mas ele pode botar madeira. Né, véi? Mano. Pior. Endstone. Vou botar não. Valeu. Caramba. Eita, acho que o cara tá vindo pra cá. O peixe... Sabia, pô. Sabia, sabia. Na hora. Na hora. Fui, Iron. Sou besta. Não. Agora eu vou lá. Ninguém manda ele vir aqui. E eles fofoaram também. Não fofoaram, não. Essa armadura aqui... De malha. Valeu. Tamo junto. É, mas o vermelho tá vindo ali. Ele tem cama. Era pra mim ter comprado os palés de ferro, né? Eita, como joga, hein? Eita, como joga, hein? Eita, como joga. Beleza. E o cara quitou, mano. Mano, o cara simplesmente, tipo assim... Desistiu. Ele nem tentou, cara. Eu sem cama. Sério. É, gente. Esse foi o vídeo aí de hoje, entendeu? Porque o cara, ele simplesmente, ele desistiu da vida dele e só deixou eu ganhar, né? Então, deixa o like aí que eu trago pra me trazer mais vídeos de Java. Bora 200 likes. Então, é isso, gente. Fui, falou-se. E até o próximo vídeo.